Bom, meus amigos, falar de Tonica Tinoco deixa qualquer cantador, qualquer caboclo que tem sangue na veia, admiração pela música raiz com o coração para dançar. Então, para nós, matureiros e escritoras, é uma grande honra, junto ao Ponto de 10 e a Vagas, outros irmãos de arte, a companhia também, que está fazendo essa pergunta aqui. De nossa parte, uma das canções que nós gostamos muito é mais ou menos aqui, ó. Tempo amarelo, é lembrança do passado, que no meu peito vindo, cada prazer, a saudade, o tempo do nosso amor.